Oi, crianças! Estava morrendo de saudade de vocês. Vocês estão bem? Hoje, Tia Val trouxe uma linda história para vocês. É a história do peixinho. Olha que peixinho lindo! Sabe quem escreveu essa história? Foi Maria José Brito. Isso mesmo, ela escreveu essa linda história. Eu vou pedir para vocês prestarem bastante atenção, tá bom? Vamos lá! Peixinho, peixinho, quem vive a nadar Nas margens do rio, no fundo do mar Nas ondas do mar, não vou me afogar Porque é o peixinho quem vai me salvar Quem será que o peixe vai salvar? Vamos ver? Bem dentro do lago, do lado de lá Você vai se esconder, eu vou lhe encontrar No meio das pedras, no rio ou no mar Vou dar um mergulho para te abraçar Foi numa piscina que aprendi a boiar Acima da água, já sei frutuar Olha, criança, quem está aqui? É uma menina Ela está boiando Olha o peixinho Ih, esse peixinho não está com a cara de feliz Vamos ver? Muito tempo na água Não posso ficar Porque o meu corpo Começa a gelar Já fora da água Não sabes viver Porque longe dela Você irá morrer Crianças Olha o que a menina fez Colocou o peixinho Dentro de um saco com água E o peixinho não está feliz Olha a carinha dele O que será que vai acontecer? Peixinho Vamos ver? Jogando na ração Vem se alimentar E muito veloz Consegue voltar Olha, criança O que a menina fez Colocou ele dentro de um aquário Bixinho Ele não está feliz Olha a carinha dele Criança Que rabo é esse? O que será que vai acontecer? Vamos ver? O gato malvado O aquário quebrou O peixinho no seco Algum tempo ficou Olha o que aconteceu, crianças O gato O gato quebrou o aquário E o peixinho ficou fora da água O que será que vai acontecer com ele? O peixinho não pode ficar fora da água Porque ele morre E agora? Vamos ver? Cheguei bem na hora O peixinho eu salvei E aquele malvado Os vizinhos doei Olha quem chegou Para salvar o peixinho Foi aquela menininha Que estava boiando Ela pegou ele E colocou dentro de um copo com água Olha, agora ele está feliz Que legal Mas será que ele vai viver Além dentro desse copo tão pequeno? Vamos ver? Você é seu amigo Você vai me ensinar Da mil cabalhotas Vou lhe acompanhar E agora peixinho O que posso fazer? Viver sem você Não consigo viver Não consigo viver Crianças Ela levou ele para o fundo do mar E ele ajudou a ela Aprender a nadar Que legal Olha, crianças Os dois ficaram amigos para sempre Como é bom ter amigo, não é? Criança, você tem amigos É muito bom Eu quero ser teu amigo, tá bom? Legal Tchau Até a próxima